Fala meus amigos, Rodrigão trazendo aquele vídeo ao vivo de hoje, hein? Cê tá doido, Piá. E já deu presepada, pessoal. Já vou contar pra vocês o que aconteceu. Olha aí, ó. Rodrigão ia lavar a tecesona. Ih, esqueceu que a Copé ia cortar a energia hoje. Putz, as grelhas da piazada. Eu, Guilhermão, hoje, né? Tava inspirado pra lavar a tecesona. Ajeitamos cedo. Meu irmão tava metendo água na bichona ali. Daqui a pouco a energia... Era 10 horas. Eu lembrei que o pai tinha comentado. Na quinta-feira eu ia cortar a energia. Fui ver no aplicativo. Até às 5 da tarde, pessoal. Então, hoje, baú, baú. Ó, seguinte. Quem quiser que o Rodrigão grava aí, lavando a tecesona, deixa nos comentários que hoje eu não consigo lavar, né? Então, provavelmente só amanhã. Aí dá pra gravar algum pedacinho fazendo. Mas, ó. Já vamos adiantar aqui. O pessoal perguntou bastante o que o Rodrigão usa pra lavar. É isso aí, pessoal. Detmol, tá? Quem viu o vídeo lavando o Corsa lá, o carrão, eu usei só o Detmol, tá? Fazendo o teste aí na Snowfan, a nova Snowfan que o Rodrigão comprou. E eu comprei mais uma agora, tá, pessoal? Esse aqui foi o Augusto, tá? Do canal Precisão da Agricultura, tá? Tem os canais parceiros aí do Rodrigão, tá, pessoal? Dá uma conferida nos canais parceiros. Aí eu comprei esse aqui, que esse aqui é pneumático, tá, pessoal? Ele não precisa do lavador, ó. Joga com o compressor. O compressor é mais... Mas como é que fala? Na espumadeira, né? Como é que é? Ô, meu Deus do céu. Champuseira? Acho que é esse aí. Ê, Rodrigão, hein? Putz grilo, hein? Você tá doido, piá? Só pra fazer espuma, tá, pessoal? Isso aqui. Ele não joga com muita pressão, tá? Porque esse corpo aqui, ó, que é o que faz espuma, ele quebra bem a pressão, tá? Se você desacochar aqui, daí a gente vai mostrar o que for fazer o vídeo aí, comparando aquela lá, pneumática, essa daqui é da lavadora, né? Que é a Snowfan verdadeira. E essa é uma aqui, ó. E essa aqui, ó, versus a gambiarra. Aí, pessoal, essa aqui é a gambiarra, ó. Essa aqui é uma Snowfan doida aí, ó, que é fabricada aí caseiramente. É só um T, normalzinho, ó. Aqui embaixo só tem um bico de torneira, só pra encaixar essa mangueirinha, pra ela ficar firme, mas nem vara lá, ó. Olha lá, ó. Tá? Nem sobe a mangueirinha lá, ó. É só pra puxar, só pra sugar. Aí, essa parte dessa mangueira mais macia aqui é pra encaixar o bico da lavadora. Aí encaixa o bico da lavadora, só que daí você tem que ajustar um pouco o leque. Se ficar um esguicho fino, ele passa por dentro e não pega, não puxa, né? Aí você ajusta um pouquinho o leque, dá uma abertinha, que daí ele consegue preencher tudo isso aqui, daí ele consegue sugar daí o produto, tá, pessoal? Então tem que dar um pouquinho de trabalho pra você usar, mas ele joga com bastante pressão e funciona muito bem, tá, pessoal? Só que gasta produto pra caramba, então tem esse detalhezinho. Só que, ó, custo zero, tá? Zero vírgula zero, porque isso aqui é tudo que eu tinha em casa, tá? Então, zero vírgula zero de custo. Trezentos e umas quilela. Vou deixar na descrição do vídeo, tá, pessoal? O link da compra dessa Snofan e dessa champuzera aí, tá? Da espumeira aí, ó, só pra fazer espuma. Essa aqui é 370, 350, não sei, essa aqui é 170, não chega a 200, tá, pessoal? Então, pra fazer espuma isso aqui, pra lavar carro, coisa que não é muito, né, muito grande, que nem a coletadeira é muito grande, pessoal. Daí ela não rende, tá? Essa aqui já vai render um pouquinho mais. Mas aí, no vídeo a gente vai mostrar pra vocês. Tá temperado aqui, ó, o produto, esse é o Detmol puro, tá? Ele tá puro lá, ó, tá? Esse aqui tá temperado, esse aqui tá temperado com... É 10 por 1, tá? Então, aqui, ó, 5 litros, meio litro, tá? 10 por 1. E aqui tem o intercape, que esse daqui é aquele limpa-lumínio que fala, né? Esse aqui é a parte mais que nem a roda, essas partes de baixo, o eixo, a parte que esfrega, assim, a gente passa ele, tá? Só que esse aqui não tá diluído 10 por 1, tá diluído... Eu sei que aqui a 5 litros eu coloquei 150 ml. 150 ml pra 5 litros. E agora tem que fazer a conta de quanto que deu. Positivo? Isso aí tá doido, né, Rodrigão? Mas pra quem, só pra dar aquela... Pra dar uma desagarrada na sujeira, aí bate o Detmol por cima, tá, pessoal? E tá bem sujinha até essa zona, hein? O Guilherme não conseguiu tirar um pouco em aca. Na hora de bater água, pessoal, vocês têm que tomar cuidado do seguinte. Onde tem rolamento, pelo amor de Deus, não bate esguicho forte em cima, tá? Onde tem rolamento, só aquele lecão, só pra pulverizar, tá? Não bate pra tirar, tipo assim, você vem aqui e quer limpar tudo que é sujeira. Não, não tira, tá? Pra você ver, vai entrar água tudo no rolamento. O que que acontece? Aquela água, ele entrar em contato com o rolamento, ele vai dar aquela enferrujadinha. A hora que entrar em trabalho, ele vai dar problema, tá? Então, onde tem rolamento, não bate água com esguicho forte, tá? Se for que nem um rolamento, sim, que esse aqui é fácil você mexer, caso dê problema, beleza. Mas esse rolamento é mais problemático, evita de bater água diretamente nele, tá? Olha isso, ó. Tá suja a TCzona, hein? Esse pneuzinho, acho que tem que dar uma enchidinha, Rodrigão. Você tá doido, Pia? Sem plataforma. Olha. Tá sem a carinagem, a TCzona tem a carinagem, a TCzinha não tem essa carinagem. Só que daí foi tirado que a gente teve mexendo no câmbio. Quebrou o garfo, garfo da primeira e segunda. Primeiro e ré. Primeiro e ré, isso mesmo. Segundo e terceiro, né? Primeiro e ré. Quebrou o garfo na coleta do soja, tá, pessoal? Então, quem acompanhou os vídeos lá, eu mostrei, eu falei. Aí, ó. Tava quase tirando em arca lá do motor. Tava acabando de tirar em arca do motor lá, pifou energia. E nós ficamos chupando o dedo. Vamos dar uma olhadinha no trigo, pessoal, pra nós ver como é que tá? Que aqui hoje, bal, bal, Juvenal. Olha só. Aqui também tá com vazamentinho aqui, ó. Eu não sei se é... Aí, Rodrigão. Eu acho que é o do reversor. Um desses dois do cano do reversor aqui tá com vazamento. É... Tava até pingando ali. Vou ter que conferir. Depois que lavar, nós vamos ver onde vai vazar aí. Beleza? Vamos lá. Vamos lá dar uma conferidinha. Mas antes, quero agradecer pela presença. Quem não é inscrito no canal do Rodrigão, se inscreve e dá essa força. Deixa eu deixar aquele like caprichado e um comentário. Bora lá. Vamos lá ver o trigão. Cê tá doido, piá? Aí a bagunça. Aqui é vídeo ao vivo mesmo, pessoal. Ó, 7,30. Lá tá 50 tona. E a TCzinha. A TCzinha vai ser a próxima. O Guilhermão quer ver se nós é emenda já. Lavar a TCzinha, lavar a TCzinha. E depois a 50 tona. Já deixar as três macas. Porque tem um revorto de chuva. Não choveu aqui, tá, pessoal? Desde o último plantio do trigo, né, fez. Aí plantou. Deu certinho, né? Aí plantou. A noite deu 11 milímetros. Não choveu mais nenhuma gota. Tava bem frio. A noite bem fria. Tava bom. Tava vovulhando bastante. O que aconteceu? Deu um revortinho de chuva. Não choveu. Que tem o seguidor do Rodrigão que acompanha lá no Instagram. Deixou lá até no Paraguai. Tava chovendo já de 20 milímetros. Aqui pegou alguma regiãozinha. Mais um milímetro, dois milímetros. Mas aqui nada. O problema é que daí esquentou. E aí agora tá sentindo. O milho tá sentindo. O trigo começou daí a sentir. Então seco, quente. Problema pro trigo. Complicado, né, pessoal? Vamos lá dar uma olhadinha ver como é que tá? Vambora. Cê tá doido, Pia. E aí, pessoal? Fuscão, pessoal. Fuscão. Cadê o comprador pra negociar o Fuscão, hein? Parece um comprador pro Rodrigão vender o Fuscão. Que não é ele. O Rodrigão tem que vender o Fuscão. Tem condição, não. Fusca, o Corsa e a S10 não dá, não, pessoal. Tem que vender, hein? Cê tá doido, Pia. Vamos lá. E aí, triguinho. Temos sofrido esse ano, hein? Putz, grila. Tá fácil, não? Oi. Tá até bonito, pessoal. Tá bonitinho, tá? Só que muito quente, pessoal. Muito quente. Muito quente. Deu. Cê lembrou aquele outro vídeo que o Rodrigão falou que teve que passar naquele lote pra percevejo? Aqui deu alguns percevejos também, tá, pessoal? Aí eu peguei e fui fazer aplicação de ureia. Olha, o pessoal perguntou bastante sobre ureia. Se funciona e tal. Pessoal, olha, ficar aplicando assim ureia diluída, eu nunca fiz, tá? Mas antigamente, no tempo meu pai e meus tios plantavam trigo, ele só fazia isso aí. Não fazia essa cobertura por cima. Só fazia essa ureia diluída no cobre usador, tá? E funcionava, tá, pessoal? Só que tem que jogar bastante. Quanto mais jogar, melhor. Só que não pode exagerar também na dose, porque ele pode dar uma queimada na folha. Por isso é recomendado passar sempre na par da tarde, tá? Não na par de manhã, beleza? Porque na par de manhã você joga um produto que ele vai gelar, ele vai abrir os poros ali da folha. Aí vem o sol quente, então ele pode queimar. Beleza, pessoal? Então, sempre na par da tarde. A dose aqui que eu estava trabalhando na casa de 7 kg por alquire. Mas pode jogar até 10 kg de boa, tá? Ele vai dar o quê? Ele vai, eu conheci, dar um pouquinho de vitamina para ele. Mas assim, visualmente é difícil você ver, tá, pessoal? Só que dá um pouco de energia para a planta, tá? O ideal é você passar cada 4, 5 dias fazer uma aplicação. 6 dias fazer uma aplicação, tá? Então, não é uma aplicação que vai dar muita diferença. São várias aplicações. Beleza, pessoal? Então, é a mesma coisa você passar um adubo folhar. Só que adubo folhar custa caro, né? E a ureia diluída é baratinho. Ah, o Drigão, mas estraga o provisador, pessoal. Difícil um produto que você usa um provisador que não estraga o provisador. Porque se você for ver, de vez em quando, com o tempo vai indo, desgasta alguma conexão, alguma coisa lá que ele corroeu. Não foi de uma hora para a outra. Aí com o tempo ele vai correndo. Então, tem produtos aí bem corrosivos, tá, pessoal? O Niseb Gold é bem corrosivo. É bom, mas é super corrosivo e ruim de trabalhar ainda. Beleza, pessoal? Então, é só você, depois que você fazer a aplicação desses produtos, o ideal é o quê? Você puxar a água do tanque de água limpa, jogar na barra, puxar para dentro do tanque, esgotar, passar de novo na barra, até tirar aquele resíduo todo da barra, tá? Isso é o ideal. Então, quando eu faço a aplicação de ureia, qualquer outro produto que eu sei que é mais corrosivo do que o normal, eu sempre faço isso. Beleza, pessoal? É jóia? Bora lá, então. Vamos conferir o truquinho? Porque esse vídeo aqui é ao vivo, Rodrigão. Esse vídeo é ao vivo, Rodrigão. Aí fica longo, Pia. Quero, quero estar animado ali. Olha, pessoal, que nem eu falei, em vista, está bem bonito. Só que o que aconteceu? Pouco perfilho, tá, pessoal? Pouco perfilho. Não choveu e não deu aquela esfriada legal, pouco perfilho, então não vai ficar aquele tricão bem fechadão. Só um, só um. Geralmente no pezinho aqui tem três, quatro, só tem um. Olha lá, o pé mestre e um perfilho. O pé mestre e um perfilho. Aqui só tem um pé mestre, nem perfilho tem. Então, ficou bem limitado aí o perfilhamento esse ano, por conta da falta de chuva e alta temperatura. Vai fazer o quê? Não tem o que a gente fazer, né? Vamos ver se a gente vê. Problema de tempo seco, assim, pessoal, que dá medo da lagarta, tá? Tem que ficar bem esperto. Talvez você olha a sua lavoura e tal, de repente você vê aquelas moitas meio ficando mais, mais, assim, pelada do que os, né? Do que tava. Você dá uma observada que pode ter lagarta, pessoal. Lagarta em termos secos é complicado. Eu esqueci até de falar quantos dias que tá sem chover aqui. O último trico que nós plantamos foi no comecinho do mês, pessoal. Bem no comecinho mesmo. Que foi aqui no que eu plantei, mas choveu em cima. Até agora não choveu mais. Então já tá por uns 25 dias aí, sem chuva, tranquilo, tá? 25 dias passando, tá, pessoal? Aqui, como eu falei, eu apliquei também pra percevejo. Você vinha procurar aí, você via, você quer ver? Vou ver se não ia ver a folha. Ó, esse aqui, ó. Esse aqui é um açougadinho de percevejo que deu lá atrás, ó. Ele faz essa enroladinha aí. Você vê os furinhos. Geralmente você vê os furinhos na folha também. Igual no milho. Ó. Bem onde tá aqui, ó. Aqui o percevejo ele furou, ó. Ele isola. Então foi a bicada do percevejo. Mas tá aí o triguinho. Esse aqui é o astro. Pessoal, aqui tem... Esse triguinho foi tratado com o inoculante, né? Foi feito inoculação e o bioma fós. Então vamos ver se vai dar algum resultado. Tá difícil de cavucar pra tirar a raizinha dele. Mas daqui, ó. Do poste eu fiz de viso no poste aqui também, ó. Tudo tem, hein? Tem bioma fós e inoculação. Só que do poste pra cima, cinco ou seis passadas não tem nada. Então não sei se vai dar pra ver a diferença. Por enquanto não dá pra ver nada visual. Acho que bem aqui a emenda. Pra cá tem bioma fós e inoculação. Pra cá não tem. Aí, ó. Direita não tem. A esquerda tem. Bem aqui a divisa. Então você vê o último dia que o Fábio da Agro Recanto vem aqui. Que eu pego o bioma fós com o Fábio da Agro Recanto de Engenheiro Beltrão. Beleza? Mandar um abraço aí pro meu amigo Fábio. Aí, inoculação e biológico eu pego com o Fábio, tá pessoal? Engenheiro Beltrão Paraná. Quem quiser saber preço, alguma coisa, dá uma conferidinha na descrição do vídeo, tá? Confere sempre na descrição do vídeo. Tem os canais parceiros, depois tem os parceiros do Rodrigão aí, que o Rodrigão usa os produtos e recomenda, tá? Então lá embaixo tem o do Fábio da Agro Recanto, que vende os biológicos. Ele veio aqui, tirou e tava um tanto assim maior a raiz do que tinha a inoculação com o bioma fós, tá? Perante a testemunha. Então vamos ver, que nem tá sendo seco esse ano, é pra dar mais resultado, tá pessoal? Então mais pra frente a gente vai ver aqui se tem alguma diferença. O Fábio vem, a gente tira aqui e mostra pra ver se tem alguma diferença grande na raiz, no enraizamento e na planta também. E lá na frente a gente vai ver se vai dar alguma diferença aqui na produção. Beleza, pessoal? Vamos ver se consegue ver alguma coisa. Mas tá aí, ó. Sofrido o bichinho. Quente demais, pessoal. Tá um verão. Tá um verão de noite, tá um fresquinho, mas esquentou demais. Muito quente. Olha aí. Aqui o percebejo já deu umas bicadas legal. Furado, esse aqui isolado, olha lá. Mas lagarta não tem. Aqui, ó. Percebejo, olha lá. Sintoma do percebejo. Mas lagarta não tem. Tá tranquilo. Rezar pra chover e dar uma esfriada legal. É isso aí, pessoal. Muito obrigado pela presença. Fiquem todos com Deus. Até o próximo vídeo. Valeu. Falou. Fui. É fácil não, hein, pessoal? Rezar pra ver uma chuvinha, né? Você tá doido, pia? Bora lá. Ih, vamos ver se eu rumo alguma coisa pra fazer. Porque agora lavar a coideira hoje danou, hein? Ei, Rodrigão, hein? Tinha que fazer caca. Pessoal, ó. Você olhando na câmera assim, parece que tá tão ralo, tão feio o trigo, né? Mas na câmera é totalmente diferente do que você vê visual, tá? Você olhando o visual aqui, a rua tá tudo tampada, você não vê o vão. E na câmera você vê o vão, ó. É incrível. Na câmera aqui parece que tá horrível. Mas aqui, olhando aqui mesmo, ao vivo e a cores, como se diz, é totalmente diferente do que você olhar pela câmera, tá? Essas câmeras que tem grande-angular, elas mudam um pouco, sabe, pessoal? Elas mudam um pouco. Principalmente terreno inclinado. Parece que é bem plaininho e, na verdade, é uma pirambeira. É fácil não, hein? É isso aí, pessoal. Até o próximo vídeo.